E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 case hardware de StatTrek muito linda, olha só. Se você quiser ganhar ela, é só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário e o seu arroba do Instagram do lado. Daqui uma semana é o sorteio da AK. Se você ganhar, eu te chamo no DM do seu Insta. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Salvo. E, manos, acabei de fazer uma pequena loucuninha, pequenininha, pequenininha, vocês vão ver. Estou aqui no csgo.net com 5.000 coins. Isso significa que eu depositei usando o cupom REI 500 dólares. 500 fucking dólares. Se eu tivesse depositado esses 500 dólares sem utilizar o cupom REI, eu teria recebido 3.600 coins mais ou menos. Porém, eu utilizei o cupom REI e recebi 5.000 coins. O cupom REI te dá 40% de bônus. Ai, seu lindo, foi você, depois de ter um fui eu, irmão. Então, aqui ó, cupom REI sem dólar. REI 700, REI 700, REI 700, REI 700. A 3 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 2 minutos e 1 minuto. Pelo cartão de crédito. Eu acabei de depositar esses 500 dólares usando o meu cupom REI. Aí, Salão, tem alguma outra vantagem de eu utilizar o cupom REI? Tem sim, mas pra eu te contar essa vantagem, velho, você tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Então, vamos lá, 5 segundos pra você. 5, 4, 3, 2, 1. Deixou o like no vídeo? Sim. Se inscreveu? Sim. Comentou? Sim. Então, agora eu vou te contar a próxima vantagem. Nesse mês de dezembro, eu estou sorteando apenas para as pessoas que utilizarem o cupom REI, tem que ser o cupom REI, no csgo.net. 15 facas no valor de 23 mil reais. Isso mesmo, 23 mil reais. São 15 facas, muito lindas, e preencheu o formulário que está na descrição. Velho, 15 facas. Você tem chance de ganhar 15 facas, irmão. Serão 15 vencedores também. E além disso, quanto mais vezes você usar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar essas 15 facas. Então, você tem 15 chances de ganhar o sorteio, porque são 15 facas. E se você depositar, por exemplo, 15 vezes, você vai ter 15 chances de ganhar 15 facas com 15 códigos de ver, irmão. Vai ter muita chance de ganhar. Aí você fala, pô, Saulão, mó difícil ganhar esse sorteio aí. Mas olha só quantas pessoas que responderam. 70 pessoas, velho. 15 facas, 70 pessoas apenas. E pior que não é nem 70 pessoas, são 70 entradas. O que significa isso? Uma pessoa pode ter usado 10 vezes o cupom Saulo, assim tendo 10 chances de ganhar. É muito fácil ganhar isso daqui. É só usar o cupom REI no csgo.net. E preencher esse formulário que está na descrição. Mano, vamos começar fazendo o quê? Eu quero abrir uma caixa Saulo. Como quem não quer nada. Opa, voltou. Veio a AK Phantom Disruptor que vale 76. Não foi muito bom, não. A gente já pega essa AK, irmão, e mete por uma luva de mil coins. Perdeu. Vamos fazer um pouquinho diferente agora, então, velho. Quero a casca Easy Hat, né, irmão? Tipo essa daqui, ó, de mil coins. Com 10% de chance, eu vou gastar 200 coins com cada aprimoramento. Vamos tentar essa primeira. Não veio de primeira, infelizmente. Vamos tentar pegar uma um pouco mais barata. Essa de mil aqui, tá ligado? Porque eu gasto menos dinheiro ainda e pode ser Blue Jam do mesmo jeito, tá ligado? Deu ruim de novo. Velho, se der bom agora, a gente já estoura, tá ligado? Parou. God. Já garantimos uma. Já veio, irmão. Agora deu ruim, agora deu ruim. Podia muito ser Blue Jam. Imagina só, eu pego uma AK com tipo 10% de chance e ela ainda vem Blue Jam. E estourar no norte de uma forma que vocês não estão nem ligados. 10% na teoria, 10 vezes. Se a gente fizer, a gente ganha uma. Se a gente compensar dessa forma, a cada 100 vezes a gente ganha 10. Parou, parou. Já garantimos duas. Maravilha, maravilha. Vamos lá, agora eu quero em sequência. Em sequência é pedir demais, né? Em sequência é pedir demais. Vamos tentar essa um pouco mais barata, né, velho? É bom a gente pegar umas diferentes. E aí, né? Essa daqui de 500, por exemplo. O bom que eu tô fazendo com essas mais baratas, tá dando ruim, a gente não perde tanto, saca? Mas agora deu bom. Chama. Deu bom nessa daqui. 70 dólares. Isso, ok, ok. Não tem importância. Que venha mais uma dessa de 70 dólares, pra vocês verem que eu gosto. Vamos ver o máximo de acaso que a gente conseguir pegar. Tá lindo, tá ligado? A gente começou com 5 mil coins. A gente já pegou uma de 500, duas de mil. Vamos lá, vamos continuar nessa daqui, tá ligado? Naquele pique. 10% de novo. Fé que vem pelo menos mais uma, tá ligado? Daí a gente já pelo menos recupera a grana que a gente depositou. Só mais uma. Eu só peço mais uma, velho. Ou mais duas. Essa daqui, velho, 3%. 3% é essa daqui, velho. Não vem, é muito difícil ganhar com 3%. Mais um minho. Nossa, eu tô gastando toda a grana pra tentar uma de 500 dólares. Seria estoura, hein? So close, man. So close. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma, 30 dias. Ah! Velho, eu vou meter o louco, saca? Eu vou meter o louco. Agora eu quero essa daqui, tá ligado? Se eu meter a win, é 20%. 20% é chance, hein? Foi, fé. Perdendo. Perdendo. Velho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou depositar mais 100 dólares. Se vocês verem que sou eu mesmo que deposito. Só pra tentar de novo. Aquela cacarona, velho. Aí, ó. Aceitei aqui no celular. Aprimoramento. Essa. Velho, eu vou tentar uma primeiro. Com 1%. Só pra fazer um teste aqui, rapidão. Deu ruim, mas deixa eu ver aqui o Probably Fair. Ó, a gente iria perder nessa. Vamos fazer mais um teste. Mais um teste. Ó, vamos ver se a gente iria ganhar ou perder. A gente iria perder de novo. Mano, eu vou fazer mais um teste. Se a gente perder de novo, eu vou a win. Mais um testezinho. Vamos ver aqui. A gente ia ganhar. Puta, que pariu. Pra que eu fui fazer isso? Meu Deus, a gente ia ganhar, velho. Tá. Fé. Puta, a gente ia ganhar naquela. E perdemos nessa. É a tal da decisão errada que fala, né? É. 50% pra gente ganhar. Tá, mano. Vamos solicitar essas 3 AKs. Pra gente ver como que elas vão vir. Ó, uma delas não tá dando pra pegar. Essas duas aqui são repetidas. E essa daqui aconteceu um erro ao comprar o item. Ô, Laiá. Você vai fazer mesmo fazer isso? Ô, Laiá. Já fiz. É, na verdade a gente tinha 3. Agora a gente tem 2. Ah, é 50%. É nossa, é nossa, é nossa. Ok, ok, ok. 15% era nossa. Depositei 500. Peguei essa de 150 e essa de 200. Retirei 350. Ficamos um pouquinho no prejuízo hoje, guys. Ó, chegou duas novas notificações de troca. A primeira que a gente pegou veio veterana de guerra. Porém, veio stat track. Ela vale mil reais. Mil reais em dólar dá 178. E agora chegou a outra também. Veio testada em campo. Stat track. Ela vale mais 1.268. Mano, a gente depositou na real 500 dólares. E saímos com 400. A gente perdeu 100 dólares. Mas vamos ver essas duas AKs lá dentro do jogo. Pra ver se elas não vieram um pouquinho de azul, pelo menos. Pra ficar um pouco mais interessante. Dois novos itens no inventário. A primeira veio bem dourada. Vamos ver dentro do jogo. Ver se esse dourado brilha. Que tá mais pra latão, né, guys? Ó. Essa daqui já veio com uma quantidade considerável de azul aqui na parte de baixo. Porém, não tem overpay algum. Olha. Vamos ver lá dentro do jogo. Pra gente tirar nossas conclusões lá. Vamos ver primeiro a AK veterana. E depois a gente vê a pro de teste. Ah, uma breve correção. A gente não depositou 500, não. A gente depositou 600. Porque a gente fez a loucura lá, né? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pum. Ó. Velho, essa AK tá bonita, mano. Ela tá da hora, tá ligado? Se colar uns adesivos nela, ela fica mais louca ainda. Gostei, gostei. Mano, eu vou sortear essa AK aqui pra vocês. Pra você participar do sorteio dessa AK 47 Casey Harded, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer um comentário e deixar o seu arroba do Instagram do lado, fechou? Daqui uma semana, assim que acabar o trade lock dela, vou enviar para o vencedor. Agora, vamos ver a outra casinha, né? 5, 4, 3, 2, 1 e... Ó, ela tá bem douradona, velho. Ela não tá lá tão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acharam essa AK bonita? Eu achei ela muito louca, olha isso aqui. Ela tá bem dourada, não tá um dourado muito forte, mas tá bem dourada, velho. Eu gostei. Claro, não é uma Blue Gem e muito menos tem overpay. Mas é sim uma AK bonita. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Utilize o cupom REI no CSGO.net. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho